Olá pra você que é uma pessoa que gosta de estar sempre atualizada. Estamos aqui apresentando a segunda edição do curso Paulo Freire em Tempos de Fake News. São 18 videoaulas, sendo duas aulas inéditas sobre o centenário de Paulo Freire. Em 2021, Paulo Freire completaria 100 anos de seu nascimento. Não deixe de participar. São 18 videoaulas, como eu disse, com educadores do Brasil e de outros países. Educadoras e educadores renomados, em que vão nos ajudar a compreender o que se passa no mundo contemporâneo do nosso país. Você vai ter acesso também ao e-book do curso. Se quiser, poderá ser autora ou autor também deste e-book. E faremos juntos esse excelente livro virtual, que estará disponível para todo o Brasil, para todo o mundo, na verdade. E para concluir, vamos juntos fazer a diferença, vamos defender juntos e entender e compreender o legado freiriano, a sua importância na formação das novas e atuais gerações. Vamos aproveitar os ensinamentos da filosofia, da metodologia, da pedagogia, do método Paulo Freire, e acabar e superar com as visões distorcidas sobre sua obra. Vamos juntos? Olha, começa em 30 de março, não perca, e você tem acesso às videoaulas até o mês de julho. Vamos juntos? Inscreva-se já!